Vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos doces, estendendo meus braços inseguros de que seria bom que os ouvisse, quando me dizem vim por aqui. Eu olho-os com olhos laços, e há nos meus olhos ironias e cansaços. Eu cruzo os braços e nunca vou por aí. E a minha glória é essa, é criar desumanidade, é não acompanhar ninguém. Que eu vivo com o mesmo sem vontade, com quem rasguei o ventre, a minha mãe. Se é o que busco saber, nenhum de vós respondes, porque me repetis, vem por aqui. Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemunhar aos ventos feitos farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi somente para desflorar florestas virgens, e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorável. E o mais que faço, não vale nada. E como pois sereis vós, que me dareis machado, ferramentas e coragem para derrubar os meus obstáculos. Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós, vós amais do que é fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. E tenho a minha loucura, levanto-a como um facho a arder na noite escura, sinto espuma, sangue, cântico nos lábios. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vim por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, uma tomou a mais, que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí. Não sei por onde vou, mas sei para onde vou. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA